Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, queridos companheiros que nos acompanham pela TV Senado. Mais uma vez, estamos aqui para transmitir-lhes alguns fatos que aconteceram durante esta semana. E tivemos nós, nesse transcorrer, votações alusivas aos vetos presidenciais, de matérias muito importantes. Alguns vetos foram mantidos, outros vetos nós conseguimos derrubar, ou seja, rever nas posições que foram adotadas pelo Presidente da República. E eu queria, particularmente, fazer menções a dois destes. O primeiro deles, que fala a respeito do contingenciamento de recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Se esse veto não fosse derrubado, isso seria extremamente pernicioso para as áreas que integram a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação. E somos muito bem sabedores que estamos muito aquém daqueles países que têm crescido, que têm se desenvolvido muito e notadamente, por investirem em ciência, pesquisa e tecnologia. O Brasil não faz isso. Quando fez, mesmo que minimamente, teve resultados. E nós reconhecemos isso. E é preciso, e foi preciso, que nós fizéssemos esse trabalho, as entidades, os milhares e milhares de cidadãos e cidadãs que bem sabem dessa importância, para que conseguíssemos essa derrubada, que, enfim, foi alcançada. Portanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia não sofrerá contingenciamentos, cortes, em outras palavras. Uma outra vitória que o Congresso conseguiu foi também a de derrubar um veto presidencial que não permitia a transferência de 60% de precatórios do Fundef, do então Fundef, para compartilhar com os professores das redes públicas estaduais e municipais. Essa luta, incessante luta, por parte do nosso magistério, vários anos, terminou por consagrar-se, consumar-se, vitoriosa, porque, afinal de contas, também derrubamos esse veto. Portanto, recursos que os municípios já tinham, os estados já os detinham, serão compartilhados, divididos, para com os professores, para com as professoras, que são, de fato, o esteio, são as nossas pilastras e que têm, ao longo de suas experiências de magistério, se sacrificado, se doado, se dedicado. Mais do que justo, o reconhecimento. Agora, a partir do momento em que o Congresso Nacional, Câmara e Senado derrubam o veto presidencial, haverá, portanto, o parâmetro legal, a segurança legal, para que municípios e estados, assim, procedam, pagando aos professores, pagando às nossas queridas mestras. Um outro veto, e esse, lamentavelmente, nós não conseguimos rever, derrubar, diz respeito às questões que envolveram o marco do saneamento. Penso que foi um prejuízo tremendo, porque, em um acordo que foi feito no ano passado para salvaguardar as empresas públicas estaduais, principalmente aquelas que demonstram qualidade nos serviços, que demonstram serem superavitárias, isso não foi possível agora. O presidente vetou, contrariando, inclusive, um acordo que as lideranças do seu governo tinham feito na Câmara e no Senado. Portanto, houve um descumprimento desse acordo. E, em vetando, esse prejuízo haverá, lastimavelmente, de ser verificado logo, logo. A nossa expectativa, em defesa do bom serviço público, de empresas que efetivamente demonstraram esse compromisso, para com os municípios, em especial aqueles que, notadamente, não têm a capacidade de tornarem-se superavitários, e aí as empresas estaduais terminam se utilizando dos subsídios cruzados, esses municípios serão muito prejudicados. Estima-se que também, e lamento profundamente, que as próprias empresas estaduais, e quando eu falo nestas, eu falo sempre, notadamente, as que mostram competência de funcionar, porque serviços de qualidade têm feito para com as suas populações, elas serão irremediavelmente afetadas. Mas nós não conseguimos derrubar esse veto. Queria, portanto, dizer de um misto de grande satisfação, em nome da Comunidade Científica Nacional, e em nome também de professores e professoras, por força dessas duas vitórias, que, durante essa semana, nós obtivemos, tanto na Câmara, como aqui no Senado Federal. Grande abraço a todos vocês.